Olá pessoal, estamos de novo com a nossa série Obra do Zero e hoje eu vou te ensinar a fazer parede, pessoal levantamento de alvenaria nós estamos, pessoal, fazendo já as paredes estamos erguendo os cantos eu vou ensinar para vocês como a gente ergue os cantos e como assenta o tijolo aqui na linha nós estamos utilizando aqui o alvenalinha para esticar a linha pode observar que fica bem esticadinho e é o seguinte, pessoal eu já tenho um vídeo no meu canal onde eu explico como fazer a primeira fiada que é a mais importante que tem que é para você marcar as paredes aí eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês acessarem e conferirem lá como é que faz a marcação com o espaçamento ideal para deixar os pilares e fazer a primeira fiada neste vídeo eu quero mostrar para vocês o procedimento para erguer os cantos aqui nós já estamos na quarta carreira o que você vai fazer você vai aprumar as cabeças essas cabeças aqui são os guias para você colocar a linha aqui e fazer o assentamento da sua parede perfeita você pode observar o prumo ali cada tijolo você tem que bater o prumo desde o de baixo você pode observar que ele tem que ficar lambendo sempre o primeiro tijolo que é a nossa referência é o tijolo que nós fizemos a marcação da primeira carreira onde esse tijolo aqui ele vai dar todo o esquadro na nossa casa porque ele já seguiu o baldrame que está no esquadro então sempre você vai correr o prumo da parte de baixo você pode observar ele não pode encostar e nem abrir entendeu? outra dica pessoal é o seguinte como está no nível o baldrame você sempre vai medir aqui está dando 81 então quer dizer que na outra extremidade da parede vamos deixar também 81 aqui nós conferindo assim os cantos toda vez o baldrame na trena você vai ter as paredes niveladas 100% nivelada entendeu? e quando você fazer o canto aqui em cima também sempre utilizar o nível de mão para você centralizar aqui o nível para o tijolo não ficar bebendo água assim vou colocar mais um canto aqui para vocês verem na prática como que é fácil levantar uma parede a massa tem que estar bem homogênea não pode estar muito dura você vai bater com essa parte da colher aqui não com o cabo bater devagarzinho ó ó ó você centralizou aqui aí você vai apanhar o nível de mão aí você vai nivelar aqui também ó para o tijolo não ficar torto para ficar sempre retinho feito isso você já vai medir você já vai medir que altura para ver está dando 1,5 então a outra extremidade da parede também tem que dar 1,5 logo em seguida o que você vai fazer? vai correr o prumo ó desde o primeiro tijolo lá embaixo ó tem que ficar sempre passando uma linha ali ó não pode estar muito encostado e aqui nos pilares também ó você vai ter que aprumar ó para que? para a tua coluna aqui o teu pilar ficar também certinho não ficar um tijolo para dentro outro para fora que daí fica um pilar feio e também perde a resistência porque ele pode entrar muito para dentro da coluna então sempre você vai correr o prumo aqui também ó tá vendo que está afastado um pouquinho vocês podem observar lá embaixo aí eu vou puxar um pouquinho o tijolo ó para ficar lambendo também sempre é importante você conferir várias vezes aqui ó que aqui está o grande macete para a sua parede sair perfeita até o final no meu caso essa parede aqui ó ela vai seguir até 4 metros de altura então é muito importante ela vai começar certo de baixo entendeu sempre aprumando ó você pode ver lá no prumo lá embaixo que é o grande segredo ó ele está livre certinho ó aqui já está pronto o canto pessoal para a gente esticar a linha e começar o assentamento o assentamento pessoal não tem segredo eu já coloquei aqui a linha para poder acompanhar um pouco aqui como é feito o assentamento ó você coloca a massa aqui pessoal uma quantidade suficiente para você assentar o tijolo coloca a massa na cabeça dessa forma aqui ó aí você vai pegar o tijolo e encostar aqui ó de forma suave não precisa ser com força é só isso aqui é só o jeito ó você acompanha essas nossas dicas aqui dificilmente você não vai conseguir fazer uma parede ó ó aí você vai rapar os excessos sempre rapar o excesso pessoal então depois fica ruim essas bombardinhas aqui ó a massa como vocês podem observar essa massa ela está bem homogênea ó essa massa aqui ela é uma massa 4 por 1 ela tem areia grossa eu tenho um vídeo no meu canal onde eu ensino a fazer uma massa perfeita para assentar tijolo eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo para você acessar e aprender a fazer a massa entendeu é muito importante para você ter um bom resultado na parede a massa também tem que ser boa ó pessoal já quero lembrar vocês para deixar aquele joinha para ajudar o nosso canal a crescer entendeu você que não é inscrito se inscreva já quero agradecer a todos os inscritos do nosso canal que tem ajudado o nosso canal a crescer entendeu nós já batemos a marca dos 40 mil inscritos e a nossa meta até o final do ano é bater 100 mil inscritos entendeu aí eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar os nossos vídeos divulgar o nosso canal nas redes sociais e é muito importante o seu joinha o seu like no nosso vídeo ó pessoal dessa forma aqui ó você põe a massa certinha ó você vem com o tijolo erguido você não abaixa o tijolo aqui senão a massa ela vai cair ó você vem com ele inclinado assim ó aí você vai encostar sempre cuidando essa amarração aqui ó no vídeo onde eu faço a marcação que é a primeira fiada que eu vou deixar o link na descrição eu vou ensinar vocês a galgar certinho aqui ó para depois essa amarração aqui você não se perder porque se você se perder nessa amarração você vai perder a resistência da parede então é importante você seguir essa amarração vou pedir para a nossa câmera aproximar do lado de cada linha para mostrar para vocês como é que o assentamento fica certinho na linha aqui também tem outro detalhe muito importante que é você sempre deixar aqui a linha você tem que deixar um milímetro aqui de folga você não pode fazer dessa forma aqui quer ver eu vou colocar aqui por exemplo ela está empurrando o tijolo aqui se você colocar o tijolo empurrando aqui a linha o que acontece o outro aqui já vai ficar errado e se você esquecer um tijolo como esse aqui empurrando a linha todos os outros vai sair errado então é importante você fazer assim deixar sempre aqui um milímetro a tua linha ela tem que estar livre aí você vai assentar o tijolo tem que ficar tanto perfeito na parte de cima da linha quanto aqui nessa parte que é o alinhamento da parede ou seja um alinhamento perfeito você vai ter bons resultados na hora de você rebocar a parede aí você vai ter uma parede bem alinhadinha e vai facilitar para você rebocar você não vai ter dor de cabeça de ter que estar enchendo algumas partes porque a tua parede está desalinhada ou torta então sempre importante na alvenaria você bater o prumo correr certinho levar ela 100% aprumada e 100% alinhada para você ter um resultado perfeito no acabamento da obra que é o reboco o que isso vai acarretar para você vai deixar uma obra mais perfeita e vai gastar menos material porque você vai ter pouco consumo de reboco se você entortar uma parede como essa aqui você vai ter que engrossar muito o seu reboco para deixar ela certa entendeu então o grande segredo é já assentar essa parede perfeitamente na linha nos próximos vídeos pessoal eu vou mostrar para vocês como é que nós faz para marcar janelas entendeu centralizar o meio das peças entendeu também vou deixar umas dicas para vocês de vergas e contravergas que vai a contraverga em cima da janela a verga embaixo entendeu vai ter esses vídeos também vou ensinar vocês a montar essas formas aqui na nossa série Obra do Zero as formas de canto pessoal vou explicar alguns macetes que você tem que saber para você estar amarrando as suas formas para que ela não venha abrir depois você também ter dificuldade em fazer o reboco entendeu ela tem que ficar certa aí vai ser para um próximo vídeo onde eu vou ensinar passo a passo como você fazer as formas dos cantos da parede pessoal então me acompanha aqui pessoal mais um pouco para vocês ter a noção básica de como assentar como fazer uma parede pessoal esse vídeo é o quinto vídeo da nossa série Obra do Zero entendeu já fizemos quatro vídeos para ajudar você a fazer a sua construção aí desde a fundação até o acabamento entendeu eu creio que vai ser cerca de até o meio do ano pessoal uns 40 vídeos de como você fazer a casa do começo até o fim da obra entendeu cobertura contrapiso assentamento de cerâmica revestimento vai ter muita dica importante para você que quer gastar pouco dinheiro economizar na mão de obra e você mesmo fazer a sua casa ó pessoal se a massa tivesse dura aqui ó eu não conseguia ter um assentamento perfeito aqui ó vai ter que ficar batendo muito aqui ó para o tijolo descer aqui vai de forma bem simples tudo vai influenciar para o serviço sair bem feito a massa o nivelamento o crumo entendeu até a colocação do tijolo aqui ó você tem que colocar ela perto da parede não colocar esparramada tudo isso influencia aí para você deixar a sua parede perfeita ó olha como é que eu bato devagarzinho aqui ó sem muito esforço porque é simples não tem dificuldade aqui vocês podem observar que nós usamos o alveno na linha é uma dica importante para você que é iniciante utilizar para você esticar a linha é um carretelzinho você coloca um nessa extremidade do canto e outro lá na outra extremidade e aí você ajusta aqui e estica a linha mas você pode também amarrar na ferragem aqui o Danilo ele está colocando as ferragens ali ó e se você colocar as ferragens nos cantos você pode também amarrar a linha na ferragem e colocar um papelzinho para segurar a linha também fica 100% pessoal vou mostrar para vocês aqui como que está ficando a nossa obra para você acompanhar desde o começo o passo a passo dessa obra aqui como eu falei para vocês essa casa aqui ela é de 110 metros quadrados eu vou estar passando aqui vou mostrar para vocês aqui pessoal aqui vai ser o banheiro o banheiro nós deixou ele vai ficar acabado 1,40 por 2,5 de comprimento entendeu aqui é o quarto de solteiro e aqui é o quarto de casal vai ser um quarto bem grande aqui vai ser a sala a nossa sala a nossa porta de entrada ela vai ser aqui ela vai estar abrindo para cá aqui é a sala aí aqui vai ter um ralozinho pessoal onde vem para os quartos aqui vai ter a porta desse quarto que abre para cá e esse outro quarto abre para cá e a do banheiro abre para cá e aqui é a cozinha entendeu aqui é a nossa cozinha em todo o centro dessa parede para o lado de cá vai ser as janelas as janelas aqui vai ser do index então a janela aqui outra aqui e as outras duas janelas lá para frente entendeu aqui é a porta que sai da cozinha todas as portas elas saem para a varanda essa parte de lá vai ser varanda entendeu e aqui vai ser uma dispensa essa outra parte aqui vai ficar acabado três por dois essa dispensa então pessoal se você gostou já metralhe o dedão no like para ajudar o nosso canal seu joinha é muito importante para a gente deixe o seu comentário qualquer dúvida qualquer sugestão para novos vídeos entendeu se você não é inscrito se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo fui